Sou travesti. Sou como muitas irmãs que são empurradas para a margem da sociedade. Tenho meus direitos todos os dias negados, negligenciados, ignorados, apagados. Sou uma monstruosidade social, como cita Jorge Leite. Não tenho direito à educação, saúde, assistência social e, principalmente, à segurança. Somos assassinadas com requintes de crueldade, por negar o sistema patriarcal brasileiro. Travestis e transexuais possuem a expectativa de vida de 35 anos. Mas somos a cobiça da perversão sexual masculina. Mesmo tendo tantos direitos violados, não deixei de exercer minha cidadania e reivindicar o meu espaço na sociedade. Nessa sociedade misógina, machista, sexista. Sou professora de arte pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no município de Ribeirão Preto. Sou fundadora e presidente da XERRI Coletivo LGBTQIA+, de São Joaquim da Barra. Sou organizadora da Semana da Diversidade e Cidadania e também parada do Orgulho LGBTQIA+, do município de São Joaquim da Barra. Sou membro convidada de uma equipe multiprofissional da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da 12ª subsede da UAB de Ribeirão Preto. Sou secretária do Instituto Brasileiro Trans de Educação. Serei conselheira municipal LGBT da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Eu sou Agatha Lima, eu sou Bruna Vali, Amanda Mafri, Amanda Palha, Rebeca de França, Neon Cunha, Bianca Pimentel, Márcia Lima, Angela Lopes, Mariane Clemente, Francesca Chiara, Sayonara Nogueira. Sou André Laís Cantelli, sou Maitê Schneider, sou Márcia Rocha, Marcela Alves Monteiro, sou Fernanda de Moraes, Keila Simpson, Tatiana de Araújo, Valéria Suri, Dundun Lopes, sou Larissa Raniel, Valéria Rodrigues, Márcia Eduarda de Camargo, Márcia Eduarda de Camargo, Valentina Nogueira, Paula Beatriz, eu sou Amara Moira, sou Laerte, Bianca de Figueira, Leandra Duarte, sou Laura Velmonte, sou Larissa Rodrigues, sou Luana Muniz, sou Dandara dos Santos. Somos muitas lutando por nossos direitos de existir e viver e mesmo em nossas mortes não seremos silenciadas. Somos o princípio da igualdade e da diferença e juntas nos tornamos o princípio da isonomia. Se o preconceito é a doença, a informação é a cura. Sou travesti e quero dignidade e respeito. Meu nome, Maria Fernanda Ribeiro Pereira.